Pessoal, bom dia! É com muito prazer, com muita honra que eu estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Jeane Araújo, psicóloga, psicoterapeuta e professora. Sou funcionária pública da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e nesse momento trabalho no Telesaúde Goiás, atendo as pessoas que estão com Covid ou casos suspeitas, pessoas também que perderam seus entes queridos para Covid. Também sou funcionária pública da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Atualmente trabalho como professora de artes e psicóloga na Escola Municipal Parque Santa Cecília. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. O tema de hoje, a criatividade como estratégia de coping em tempos de pandemia. Nesse primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. As pessoas perguntam, criatividade e inovação é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São conceitos distintos. A criatividade é um processo mental de geração de novas ideias por indivíduos ou grupos. Então, a criatividade está mais a nível de pensamento, certo? E a inovação é a implementação dessas ideias criativas com a finalidade de gerar valor, certo? Então, criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas e valiosas, é colocar em prática o seu pensamento, a sua ideia criativa. Então, não adianta você ter apenas ideias criativas, você precisa pegar essas ideias criativas e colocá-las em prática, ok? Todas as vezes que eu vou falar sobre esse tema, criatividade e inovação, não tem jeito. Eu me lembro do Daniel Godri. Daniel Godri, eu sou fã número um dele, é um dos maiores palestrantes motivacionais, né? De todos os tempos. Então, ele sempre fala sobre esse tema criatividade. E eu nunca me esqueço de um exemplo em que ele deu sobre o carrapicho. O que que acontece? O Brasil, ele é o país que mais produz carrapicho no mundo, né? De acordo com a palestra do Daniel Godri. E isso pra nós é um problema, não é? Pensa quando aquilo gruda na nossa calça, na nossa roupa, a gente briga com aquilo e tenta tirar e não sai, é um problema, não é verdade? Então, ele conta nas palestras motivacionais dele que tinha um rapaz que estava tentando pensar em algo para o seu doutorado, tese de doutorado. E não estava com muitas ideias, apesar de ser muito inteligente, falou, olha, eu vou passear na neve, né? Não lembro se era na Alemanha, que país, que lugar que era. Mas ele foi passear na neve e neve, gente, a gente não acha carrapicho de jeito nenhum, mas ele encontrou um carrapicho. Aquela coisa grudou na calça dele e não saía. Aí, por sorte, ele achou um outro carrapicho, achou dois. E aí ele verificou que aquele negócio grudava no outro. Falou, olha, achei a minha tese de doutorado, eu vou estudar isso aqui, né? E estudando, ele viu que como grudava, aquilo ali serviria para alguma coisa, ou seja, ele pensou em algo que ninguém no mundo tinha pensado ainda. E o que que ele inventou? Ele inventou o velcro e ficou milionário com aquela história do velcro, certo? Então, o que que ele fez? Ele foi uma pessoa extremamente criativa. Ele pegou um problema e fez daquele problema uma solução, ok? Isso é ser uma pessoa criativa. Quando a gente fala em criatividade, a gente pensa, ah, só grandes gênios, né? Que conseguem ser criativos, que conseguem ser pessoas inovadoras, claro que não. Todos nós, eu e todos vocês, nós temos um potencial criativo gigantesco. Nós temos vários dons. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa desacelerar, né? E mudar alguma coisa no nosso dia a dia para melhor de forma criativa, certo? Isso é ser uma pessoa criativa. Hoje nós vamos falar também sobre coping. O que é coping? Coping é o conjunto de estratégias, recursos cognitivos, emocionais e comportamentais que usamos para lidar com situações que geram estresse, né? Nesse tempo de pandemia, né? Da Covid-19, todos nós estamos estressados, estamos extremamente ansiosos, acelerados, digo, a maioria de nós. Alguns depressivos, alguns com transtorno bipolar e percebe-se que pessoas que já eram ansiosas estão ainda mais ansiosas. Pessoas que eram estressadas estão ainda mais estressadas, porque é um momento difícil, né? Que totalmente novo, nem nós, nem os nossos pais, nem os nossos avós, nem os nossos bisavós, ninguém vivenciou algo tão, né? Desastroso igual a Covid-19. Então, gera muito estresse, principalmente porque é uma doença nova que não temos controle, não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco, com as nossas famílias, com os nossos amigos, não é verdade? Então, isso gera muito estresse. E como eu, como a minha pessoa, como você lida com isso? Então, nós temos várias estratégias de coping. Para facilitar a minha explicação, eu vou resumir para vocês. Coping são mecanismos de enfrentamento, mecanismo que utilizamos para lidar com situações novas, com situações inusitadas, com situações estressantes, certo? Então, estratégia de coping ou mecanismo de enfrentamentos são esforços cognitivos ou comportamentais para lidar com situações de dano, de ameaça ou de desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Porque quando você lida com uma situação difícil, mas que você tem controle, que você já passou por aquilo, é mais fácil. Existe dentro do seu cérebro uma resposta para aquilo. Mas quando passamos por uma situação como a Covid-19, que é algo totalmente novo, dificulta muito as coisas. Então, nós precisamos acessar os nossos recursos mentais. Nós precisamos acessar os nossos mecanismos de enfrentamento, que são o que a gente chama de coping, ok? Nós temos várias estratégias de coping, vários autores que falam sobre várias estratégias, mas hoje eu quero focar e resumir para vocês os oito tipos de coping, certo? Existem inúmeras estratégias de coping, porém, é mais ou menos consensual a utilização universal de oito estratégias, o que a gente chama de tipo de coping. Então, eu vou explicar cada uma dessa estratégia e você vai pensar daí, qual que é a estratégia que eu mais uso? Em qual momento eu acesso a número 1, ou a número 5, ou a número 8? Como é que funciona isso na minha mente, ok? A primeira estratégia de coping, o tipo de coping que eu quero falar com vocês, é sobre o confronto. O que seria esse confronto? Seria enfrentar a questão que provoca estresse. Então, vamos dar um exemplo. Nós estamos diante, não é, de uma pandemia, precisamos ficar, às vezes, confinados. É uma situação de estresse? Mas, é, eu preciso enfrentar ou tem como fugir disso? Não, eu preciso enfrentar. Qual é a melhor maneira de enfrentar? É realmente tratando com muita cautela, com muito cuidado, não é, da biossegurança. Então, eu quero repetir para vocês, bem no início da nossa aula de hoje, o que vocês já sabem, mas que é muito importante eu falar, não é? Que é a questão do autocuidado. Então, saia de casa somente o extremo necessário, use máscara, uma máscara que realmente vai proteger você, lave as mãos com água e sabão, se não tiver água e sabão, álcool em gel. Aí alguém fala, ah, mas de novo você vai falar disso? Claro que sim, né? Porque por um pequeno descuido, você pode se contaminar e contaminar outras pessoas. Então, o confronto seria realmente enfrentar a situação, é algo difícil para nós, mas eu vou fazer o protocolo direitinho, para que eu venha me proteger e proteger também as outras pessoas, ok? Vamos falar agora do número dois, segundo tipo de coping, afastamento. É quando eu me distancio do problema, de maneira física, comportamental, emocional ou a nível de pensamento. Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma diretora, né? Ou um diretor, que é o meu chefe ou é a minha chefe direto, e que essa pessoa no momento não está bem, eu percebo que o problema não é comigo, é com a pessoa, certo? Então, eu preciso conversar sempre com essa pessoa, eu preciso fazer perguntas e tal, mas eu vejo que a pessoa não está muito bem. Então, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar me distanciar fisicamente dessa pessoa, à medida do possível, perguntar só o extremo necessário, certo? Ter mais cautela com as coisas que eu pergunto. Antes de perguntar, eu vou tentar descobrir a resposta sozinha, ou seja, eu vou me afastar momentaneamente dessa pessoa, de forma física, de forma comportamental, de forma emocional, para que não tenha choque, certo? É uma forma de afastamento. É apenas um exemplo que eu estou ministrando para vocês, para que vocês entendam os tipos de coping. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar agora, através do chat, ou no final da palestra, eu sempre deixo o meu e-mail e o meu telefone. Vocês podem perguntar no final da palestra ou depois, tá? Eu estou disponível aí para responder as questões de vocês, tá certo? Terceiro tipo de coping. Autocontrole. É adotar uma postura de autocontrole. Exemplo. Vamos supor que eu fui acometida pela Covid-19. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, manter o autocontrole. Não dá para eu fugir da situação. Preciso ficar, de acordo com o protocolo, 14 dias em confinamento, certo? É difícil? Difícil para qualquer um. Para mim, para você. Mas é necessário? Sim. Então, eu vou adotar uma medida, né, de uma postura, uma medida de autocontrole. Eu preciso manter a minha imunidade alta. Tem várias formas de eu manter a minha imunidade alta. E uma das formas é manter o meu emocional equilibrado. É adotar uma postura de autocontrole diante de uma situação que é realmente difícil, certo? Quatro tipos de culpa. Suporte social. É quando eu busco o auxílio de outras pessoas. Ou seja, se eu percebo, voltando no mesmo exemplo, imagina que eu estou com a Covid-19. Fui acometida por essa maldita doença, né? Então, eu percebo que eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Então, eu vou procurar uma psicóloga ou eu vou procurar um psiquiatra. Eu posso procurar também amigos. Eu posso buscar apoio na minha família, certo? Se eu sou uma pessoa que acredito em Deus, que tem uma religião, eu vou procurar ajuda com Deus também. Então, eu tenho várias formas de buscar suporte, ok? Questão de número cinco. A aceitação da responsabilidade. É assumir a existência de problemas. Continuando com esse exemplo. Nossa, eu estou com muita vontade de sair, mas eu estou em confinamento por 14 dias. Espera aí. Eu tenho que pensar no social. Eu estou bem, estou assintomática. Mas se eu sair, eu posso contaminar e matar alguém. Então, eu tenho que assumir que aqui existe um problema. Que eu sou responsável por isso. Então, eu vou aquietar o meu coração, não é? Comandar a minha mente e ficar quietinha. Os 14 dias. Seis. Fuga e esquiva. Eu vou ter uma evitação do que me causa estresse, né? Do estressor. Por exemplo. Vamos imaginar que eu estou em casa com o meu filho em quarentena e o meu filho ama televisão e quer ficar com essa televisão ligada o tempo todo e eu odeio televisão. É algo que me estressa demais. Então, eu preciso manter um acordo com ele. Fala, olha, vamos assistir um pouquinho de televisão, mas vamos fazer outra coisa? Vamos pintar o quadro? Vamos tocar violão? Não é? Vamos fazer outra coisa. Para que eu possa evitar, né? No caso do meu exemplo, o fator da televisão o tempo todo, do excesso de notícias que realmente estressa qualquer um. Sete. Resolução de problemas é fazer um plano de ação e segui-lo. Ok? Vamos imaginar que você, mudando um pouco o exemplo, que você quer abrir uma empresa. Você não quer mais trabalhar para as outras pessoas, né? Você quer abrir uma empresa. Então, primeiro você precisa fazer um plano de ação, ter foco em resultados, ver a possibilidade de erros e de acertos e seguir em frente com o seu plano. Então, é resolver um problema. E por último, o oitavo tipo de coping. Reavaliação positiva, que é procurar aprender e visualizar aspectos positivos diante de toda e qualquer situação, seja ela positiva ou negativa. Ok? Funções principais do coping. Conforme eu disse para vocês, nós temos vários autores que falam sobre o coping. Mas, a pesquisadora que eu mais gosto, né? Que particularmente uma das que eu mais gosto é a Mariângela Gentil Savoia. Então, de acordo com essa pesquisadora, repito, Mariângela Gentil Savoia, o coping tem duas funções principais. Que eu vou falar e explicar para vocês. Primeiro, nós temos o coping centrado no problema. Quando a situação é controlável e pode ser modificada. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, para que vocês possam entender. Imagina uma pessoa que comprou um carro e paga uma prestação aí de R$ 1.800 por mês, certo? Diante da pandemia, essa pessoa perdeu o emprego e já tem três parcelas com juros altíssimos e está prestes a perder esse carro. Não consegue mais pagar o carro. O que ela pode fazer? Ela pode ligar no banco e tentar renegociar essa dívida. Vamos supor que faltam apenas dez prestações. Aí o banco fala, olha, eu consigo diminuir essa parcela para você para R$ 600, mas a dívida vai aumentar. Nós vamos colocar em 36 vezes, 48 vezes. Mas para a pessoa, de repente, é algo que é a única solução que ela tem. Então, ela vai adquirir uma dívida maior, mas não vai perder o carro. Aí ela tem que prestar bastante atenção no custo-benefício. Se ela percebe que no momento é o melhor negócio para ela, ela faz, ela vai renegociar essa dívida com o banco e vai ficar tranquila. O que ela fez então? Ela atuou no coping centrado no problema, certo? Dois, coping centrado na emoção. Esse é um pouquinho mais difícil, eu vou explicar por quê. Porque ele é objetivo adequar a resposta emocional à questão que desafia os nossos recursos, certo? É quando você tenta se acalmar diante de uma situação difícil. E eu quero dar um exemplo para vocês que eu aprendi muito, muito mesmo, né? Eu, conversando com uma pessoa, que inclusive é terapeuta, essa pessoa me disse o seguinte, que ela perdeu uma filha de 10 anos por Covid, a menina estava saudável, internou num dia e faleceu no outro. E ela perdeu o chão, não queria mais viver, né? Ficou numa situação muito difícil. E aí a gente conversando, né? Eu mostrei para ela que ela tinha um outro filho de 4 anos de idade que dependia dela. Ela tinha um pai e uma mãe que dependia dela também. E um esposo que estava emocionalmente pior que ela. E aí? Ela era o esteio da casa. Eu falei com ela, olha, você precisa continuar. Se você cair, a casa cai. Mais ou menos assim, né? Então ela começou a pensar que ela precisava viver, mesmo sabendo que a filha tinha falecido pela Covid-19. Além disso, o que ela fez? Olha o quanto ela foi inteligente emocionalmente, mesmo diante de tanta dor. Ela abriu, como ela é terapeuta, ela abriu pela internet um grupo de pais específico. Pais que perderam seus filhos para a Covid. E está fazendo, na verdade, com esses pais uma roda de conversa. Não é? Então eu pergunto para vocês, ela fugiu do problema? Não, ela não fugiu do problema. Ela encontrou uma forma de lidar melhor com esse problema, que é ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação difícil que ela. O que ela fez, de acordo com o exemplo? Ela trouxe o recurso que a gente chama de copy centrado na emoção, certo? Que lição de vida que eu tive, não é com essa pessoa? Aprendi muito. Que mesmo diante da dor mais terrível que você pode sentir, que eu penso que é uma dor, uma das mais terríveis do mundo, né? Perder um filho, perder uma mãe, perder um pai, perder um irmão, uma irmã, um ente querido. Então, principalmente assim, né? Da noite para o dia. Então ela conseguiu sobreviver, ela conseguiu ter essa inteligência emocional, mesmo diante dessa dor terrível. Então, que a gente consiga também, como ela, né? Passar por esses momentos da melhor forma que a gente conseguir, ok? Como é que está o nosso emocional durante a pandemia? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção e faça pergunta para você agora. Como é que está o meu emocional durante a pandemia? Eu estou agindo de forma tranquila? Eu estou pensando antes de agir? Eu estou sentindo, pensando e agindo em uma mesma direção? Ou eu estou realmente confusa, confuso, desnorteado, desnorteada? Não é? Se você está realmente estressada, estressado, confuso, agoniada, angustiado, olha do seu lado, olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo, olha para todos os lados e pensa, nossa, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda com psicólogo, psiquiatra, eu preciso da ajuda da minha família, eu preciso da ajuda dos meus amigos. E você tem vários recursos, você sabe disso, não é? Eu preciso de um contato mais íntimo com Deus. Então, você pode e deve pedir ajuda. Não tenha medo de dizer, ei, eu preciso de você. Não tenha vergonha. E ao mesmo tempo, ofereça ajuda para as pessoas também. Em nossa trajetória, muitas vezes nos deparamos com muitas dificuldades, com momentos estressantes e situações que realmente desafiam os nossos recursos pessoais. Nessas situações, aspectos como a personalidade de cada um, as experiências já vividas e os apoios práticos e emocionais com os quais podemos contar, podem influenciar a maneira para nos adaptarmos e lidarmos com os nossos problemas. O que eu quero dizer com isso? De acordo com a sua personalidade, de acordo com toda a sua história de vida, você vai lidar com os seus problemas de forma diferente da minha forma, de forma diferente do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, porque você tem uma personalidade singular, uma personalidade única. Não tem ninguém no mundo que tenha a mesma história de vida que você. Os seus recursos mentais são diferentes dos meus recursos. Então vai depender muito da sua personalidade. Estratégias de coping durante a pandemia. Existem muitas maneiras criativas para solucionarmos os problemas que surgem no nosso dia a dia. A seguir, mostrarei 20 estratégias de adaptação que nos ajudará a viver melhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo da Covid-19. Estratégia de número 1. Tente visualizar os problemas e focar nas possíveis soluções. Então, se você está diante de um problema, respire fundo, conta até 10, aquieta o seu coração para depois pensar em estratégias saudáveis para resolver esse problema. Conforme eu já disse para vocês nas aulas anteriores, nós temos três tipos de pessoas. A pessoa de número 1, que não consegue nem visualizar os problemas. A pessoa de número 2, que consegue enxergar os problemas, mas foca no próprio problema. Então, provavelmente ela vai encontrar ali mais problemas. Não vai resolver nada, não é? E nós temos um terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas criativas, as pessoas inovadoras, as pessoas resilientes, que conseguem visualizar os problemas e focar nas possíveis soluções. E novamente eu falo com vocês, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Para todo problema, existe uma solução. Estratégia de número 2, pensar antes de agir. Tem gente que age sem pensar. É aquela pessoa impulsiva, imediatista, ansiosa, não é? Então, essa pessoa que é muito agitada, ansiosa, imediatista, quando ela age sem pensar, nós podemos dizer aí que tem 99% dela cometer um erro. E muito cuidado quando você age sem pensar, porque dependendo do que você fizer, isso pode custar a sua própria vida, você pode pagar um preço muito alto por isso. Então, vamos tentar pensar antes de agir, ok? Estratégia de número 3, sentir, pensar e agir em uma única direção. Tem gente que sente A, pensa B e age C. É aquela pessoa confusa, é aquela pessoa desnorteada, não é? Aquela pessoa, repito, ansiosa. Então, vamos tentar sentir, pensar e agir em uma única direção, com o objetivo de alcançar os nossos objetivos e metas. Estratégia de número 4. Novamente, eu chamo a atenção para vocês, para essa estratégia, que ela é uma das principais. Em situações de pandemia, repito, estamos diante da Covid-19. O número de pessoas psicologicamente afetadas costuma ser maior do que o número de pessoas acometidas por essa infecção. Sendo estimado que a metade da população possa apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam cuidados adequados. Estou percebendo no consultório, nas relações familiares, nas relações com os amigos, nas leituras que eu tenho feito sobre o assunto, que pessoas que já são ansiosas, diante dessa pandemia, estão ainda mais ansiosas. Pessoas que já tinham transtorno bipolar, estão agravando esse transtorno. Está mais difícil ainda para a pessoa lidar com essa situação. Pessoas depressivas estão mais depressivas. Não é? Então nós precisamos aquietar a nossa mente, nós precisamos aquietar o nosso coração, encontrar formas saudáveis, criativas, inovadoras, de lidar com os problemas que surgem todos os dias nas nossas vidas. Não é? Então, qual é o recado que eu quero deixar novamente para vocês hoje? Se você não está conseguindo resolver o seu problema, seja ele qual for, sozinho ou sozinha, procure ajuda especializada. Se o problema é a nível mental, não é? Procure ajuda com o psicólogo, procure ajuda com o psiquiatra. São as pessoas que estudam o tempo todo para ajudar você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Infelizmente, eu ouço muita gente falando que psicólogo ou psiquiatra é coisa para doido, de forma alguma. Todas as pessoas, na verdade, na minha opinião, precisam de psicólogo. Uma vez ou outra na vida também podemos precisar do psiquiatra, sim. Às vezes precisamos de medicação, sim. Qual o problema em usar uma medicação? Eu ouvi uma frase um dia que me chamou muita atenção. Uma psicóloga, minha amiga, me disse, olha, doido não é quem está dentro do consultório. Doido é quem está lá fora, se maltratando, maltratando pessoas e não procura ajuda psicológica e psiquiatra. É verdade isso, não é? Então, se você está passando por uma situação difícil, se você percebe que não está conseguindo lidar com isso sozinho, procure ajuda com o psiquiatra e psicólogo. Estratégia de número 5. Busque apoio na sua família. A sua família é um dos maiores bens que você tem. E eu tenho certeza que se você falar com carinho, com amor, se você conseguir atingir o coração da sua família, você vai ter apoio com a sua família. Não é? Então, nesse momento, pessoal, da Covid-19, nesse momento de pandemia, nesse momento de confinamento, é o momento mais ideal para você realmente buscar um apoio familiar. Estratégia de número 6. Busque apoio com os amigos. Nossa, é muito bom sair, aglomerar, não é? É tomar um café com seus amigos, enfim. Mas não podemos fazer isso por enquanto. Então, o que você pode fazer? Você pode ligar para a pessoa por vídeo. Você pode ligar perguntando se a pessoa está bem, se a pessoa precisa de alguma coisa. E repito, se você precisar de ajuda, não tenha vergonha de dizer, ei, minha amiga, meu amigo, nesse momento eu preciso muito de você. Você pode me ajudar? Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Tá? Então, nesse momento é um ajudando ao outro. Busque apoio com seus amigos. É uma estratégia fantástica. Prestem bastante atenção nessa estratégia número 7. Revisão de estudos sobre situações de quarentena apontou alta prevalência de efeitos psicológicos negativos. Especialmente, humor rebaixado em irritabilidade. Ao lado de raiva, ao lado de medo e insônia. Muitas vezes de longa duração. Então, repito para vocês, o que que eu estou percebendo no consultório, nas relações familiares, com os amigos, com as leituras, com os estudos científicos. Pessoal, quantas pessoas estão se separando nessa pandemia? Porque, pensa comigo, não é fácil ficar confinado com toda a nossa família dentro de casa. Agora, imagine, se para nós adultos é difícil, imagine para as nossas crianças. Imagine para os nossos adolescentes. Muito mais difícil. Então, por favor, eu peço para vocês, evitem brigas e discussões. Tente entrar num acordo com a sua família. É melhor um péssimo acordo que uma boa briga, certo? E uma estratégia bacana, que inclusive eu combinei com a minha família, que a minha família também, às vezes, tem discussões, às vezes tem brigas. Qual família que não briga? Não é verdade? Todas as famílias, às vezes, têm discussões. Por quê? Porque as pessoas sentem, pensam e agem de forma única, diferente. Às vezes eu levanto, é difícil lidar comigo mesmo. Às vezes eu quero férias de mim, acredito? Às vezes eu quero virar fumaça. Já aconteceu isso com vocês? Agora, imagine conviver com uma pessoa que sente, pensa e age diferente de você. É realmente algo complicado. Então, vai uma dica bacana que eu consegui amenizar as coisas na minha casa, e eu acredito que vocês também vão conseguir. O que é que eu combinei com o pessoal da minha casa? Olha, se um momento ou outro eu perceber que alguém dentro de casa, que dentro da nossa casa está mais estressado ou estressado que eu, eu já estou combinando anteriormente com vocês. Eu vou sair de fininho, vou dar uma volta no quarteirão, vou contar até 10, vou respirar fundo, a hora que a poeira baixar, eu volto, certo? E pedir para que todas as pessoas dentro da minha casa fizessem a mesma coisa. E vou contar para vocês, amenizou sim, 80% da situação. Certo? Agora, combine isso com as pessoas antes, tá? Porque senão pode ficar um pouco pior, né? É uma estratégia bacana. Agora, dentro da sua casa, só você conhece o coração e a mente de cada um, inclusive o seu. Então, de repente você tem uma estratégia melhor que essa, ok? Essa para mim funcionou. Não sei se para você vai funcionar, é uma dica, ok? Vamos lá. Estratégia de número 8, fale com Deus. Se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa, não é, que conversa com Deus, lembre de Deus não só na hora de pedir, mas também na hora de agradecer. Quando você abrir os seus olhos de manhã, você fala, meu Deus, gratidão por mais um dia de vida, gratidão por eu estar com saúde, gratidão pelo meu trabalho, e começa a agradecer por todas as coisas que Deus te deu. Se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça, peça sim, do fundo do seu coração. Deus é o seu melhor amigo. Então, converse com Deus como você conversa com um grande amigo seu, ou com uma grande amiga sua, abre o seu coração, fale com Deus. Estratégia de número 9, tenha fé e pensamento positivo sempre, sempre. Eu creio que o mundo é feito de energia. Existe a lei da atração, onde fala que tudo que você atrai para você mesmo, tem grande chance de acontecer. Então, se você está aí ruminando pensamentos negativos, o que você está fazendo na sua vida? Você está chamando energia ruim para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, para dentro da sua casa. Tem grande chance de coisas ruins acontecerem. Mas, se você foca em pensamento positivo, se você foca na sua fé em Deus, a chance das coisas melhorarem, ou pelo menos de você lidar melhor com o problema, ajuda demais. Certo? Eu estava atendendo uma paciente, e ela é da área da saúde, ela está com Covid, e ela me disse, Nossa! Olha só, eu estou no quinto dia, e estudos estão demonstrando que a pessoa piora no sétimo e oitavo dia da Covid. O que eu disse para ela? Minha amiga, se você focar que você vai piorar no sétimo e oitavo dia, não é? Você vai piorar mesmo. Por quê? Porque você está chamando energia negativa para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração. Olha, vamos fazer diferente? Gente, agradeça a Deus antecipadamente, e diga assim, Olha, Deus, obrigado, eu já venci a Covid-19, eu não vou agravar no sétimo e no oitavo dia, os meus sintomas estão leves e vão continuar leves. Você não está negando a doença, obviamente você tem que medir sua saturação, se tiver menos que 95, você tem que procurar, não é? Um posto de saúde mais próximo da sua casa. Você não está com falta de ar, mas se tiver você tem que ir para o hospital. Então nós já sabemos do protocolo, se você não sabe do protocolo, procure alguém da área da saúde que a pessoa vai te explicar. Agora, de repente você está bem, não é? Está tranquila, praticamente assintomática, está no quinto dia, está com medo de piorar no sétimo e no oitavo dia, pelo amor de Deus. Então, vamos aprender a ter fé e pensamento positivo, que as coisas vão melhorar para você. Estratégia de número 10, pratique atividade física, seja ela qual for. Qual é a dica? Pratique aquilo que você gosta. Ah, mas eu não gosto de nada. Ah, mas aí você vai ter que descobrir alguma coisa que você gosta. Porque o nosso corpo, ele precisa da atividade física, se não enferruja, né? Aí alguém fala para mim, ah, mas eu estou em quarentena, estou dentro de casa, como que eu vou praticar alguma coisa, alguma atividade física dentro de casa? É possível? Claro que é. Existe um site da prefeitura, eu vou, quem quiser me procura depois, né? Por WhatsApp, ou me pergunta por e-mail, pode até me ligar, que eu vou falar para vocês, eu não me lembro de cor agora, mas existe um site da prefeitura de Goiânia, que os professores de educação física, os educadores físicos, os personagens, colocaram lá vários vídeos para você dançar em casa, para você praticar atividades físicas em casa. Isso tem ajudado muitas pessoas, eu quero até parabenizar vocês aí por essa ideia, certo? Vocês aí da Secretaria Municipal de Goiânia, ok? Me pergunte que eu passo, não é? Está no Instagram, eu passo aí o contato para vocês, tá certo? Mas pratique alguma atividade física, isso vai te ajudar. Estratégia 11, se alimente de forma corretamente, à base de frutas, verduras, não é? Se você puder, procure uma nutricionista, ela vai saber, não é? Te orientar corretamente. Estratégia de número 12, faça meditação diariamente. Por que que um celular trava? Por que que um computador trava? Porque nós colocamos nesse computador, nesse celular, nesse tablet, mais coisas do que ele comporta, ele trava. A nossa mente é a mesma coisa. Se você consegue, se você coloca dentro da sua mente, né, uma capacidade maior do que ela consegue suportar, ela vai travar. O que que vai acontecer? Você vai esquecer onde deixou a chave do carro, você vai esquecer onde você estacionou o seu carro, você está na sala, vai na cozinha, pega alguma coisa e fala, peraí, olha para um lado, olha para o outro, o que que eu vim fazer na cozinha? Você esquece. Aí você tem que voltar na sala, para saber, para tentar lembrar o que que você foi fazer na cozinha. Já aconteceu isso com vocês? Acontece comigo. Isso pode ser estresse, isso pode ser, né, um cansaço mental forte, você tem que detectar o que que está acontecendo. Então, é necessário de 15 minutos, a meia hora de descanso, de meditação, todos os dias. É dar um DEL, ficar ali, ó, só você e Deus, quietinha, quietinho, meditando. Ok? Estratégia número 13, busque qualidade em seu sono. Estudos comprovam que as pessoas têm pesadelo, por N motivos, mas os dois principais são, se você dorme com o estômago cheio, com a barriga cheia, ou se você, quando fecha os seus olhinhos, você pensa em algo negativo, em algo ruim. Então, a tendência de você ter um pesadelo é grandiosa. Então, o que que você vai fazer? Procure não se alimentar à tarde da noite, durma com o estômago vazio, né? A última refeição, em torno de 6, 7 horas, faz muito bem. E quando você estiver quase dormindo, você faça uma oração, converse com Deus, mentalize cura, mentalize algo bem positivo, bem bacana, que a tendência de você ter uma qualidade no sono é grandiosa. Tá? Fica a dica aí pra vocês, nessa estratégia 13. Estratégia 14. Trabalhe com amor, e não faça o que você gosta, faça o que você ama. Essa é a dica de sucesso. Estratégia 15. Aprenda a reclamar menos, e agradecer mais. Essa é uma dica fantástica, que se você colocar em prática, você vai perceber que a sua vida vai melhorar, ó, muito mais. Certo? Então, coloque isso na sua mente. A partir de hoje, eu vou aprender a reclamar menos, e agradecer mais. Estratégia 16. Preste bastante atenção nessa estratégia. Mesmo diante da maior dor ou perda, procure um aprendizado e evolução. Se você estiver passando por um momento assim, lembre daquela pessoa, daquela terapeuta que eu contei pra vocês, né? Que perdeu a filha de 15 anos, encontrou motivos pra continuar vivendo. Tá certo? Estratégia 17. Lembre-se que a vida é muito curta, e Deus nos criou para sermos felizes. E eu repito uma das frases que eu mais amo do mundo, que é uma frase do Dr. Augusto Cury. Entre a meninice e a velhice, há um pequeno espaço de tempo, e Deus nos fez para sermos felizes. Então, pessoal, de verdade, falo isso pra vocês do fundo do coração. Não temos tempo pra briga, pra discussões, pra falta de perdão. Nosso tempo aqui na Terra é muito curto, a nossa casa não é aqui. Aqui é apenas uma escola, não é? A única certeza que temos na vida é a morte, segundo o nosso querido Freud. Então, como a vida é curta, aproveite pra ser feliz. Estratégia 18. Aprenda a perdoar. Repito, quem não perdoa, acorda com o inimigo, almoça com o inimigo, janta com o inimigo, dorme com o inimigo. Às vezes a pessoa nem lembra que você existe. A pessoa tá lá, ó, dos mais bem, feliz da vida. E você tá onde? Você está ruminando o ódio. Você está ruminando coisas ruins. E isso faz muito mal pra você. Quando você aprende a perdoar, é muito melhor pra você do que pra pessoa que te magoou. Então, exercite a arte do perdão. Estratégia 19. Reserve tempo para o lazer e para o repouso. Olha essa figura, que figura linda. Uma família brincando com seus filhos, né? Então, faça isso. Reserve tempo para ser feliz. Reserve tempo para fazer as coisas que você ama. Não deixe pra amanhã. Faça hoje. Estratégia 20. Busque se relacionar bem consigo e com os outros. Não só com as pessoas, mas com todos os seres. Com todas as coisas que estão à sua volta. Procure se relacionar bem com o mundo. Procure se relacionar bem com o mundo, com as outras pessoas, com os objetos, com os animais, com os vegetais, com tudo que está à sua volta. E você vai perceber que se você conseguir amar a si e amar o seu próximo, amar todos os seres e ser gentil com todos os seres, sua vida vai mudar para melhor. Ok? E eu quero terminar a aula de hoje com vocês, né? Esse foi um presente que eu preparei com muito carinho para vocês, quando eu estava, né, ministrando, estudando para ministrar essa aula. Eu falei, gente, eu quero falar com os meus alunos, com as pessoas que estão assistindo a minha aula, sobre uma pessoa criativa. Pensei em Santos Dumont, pensei em Thomas Edison, pensei no Bill Gates, pensei em várias pessoas. E pensei no poeta Mário Quintana, que foi uma das pessoas mais criativas que eu já conheci. Então, eu trouxe de presente para todos vocês que estão me assistindo, um dos poemas do Mário Quintana que eu mais gosto, que fala sobre o tempo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse poema. Mas antes de recitar o poema para vocês, eu quero falar sobre ele. Mário Quintana, altamente criativo e inovador, ele nasceu em 1906 e faleceu em 1994. Ele foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Ele foi considerado, pessoal, um dos maiores poetas do século XX, mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Em 1980, ele recebeu o prêmio Machado de Assis da Associação Brasileira de Letras e em 1981, foi agraciado com o prêmio Jabuti. Então, uma das pessoas mais criativas, mais entusiasmadas, mais resilientes que eu já conheci. E olha esse poema com carinho. Acompanhe comigo o poema dele, que fala sobre o tempo. Então, vamos lá. O tempo, escrito por Mário Quintana. O tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa a ser feita e que levamos para casa. Quando vemos, já são 18 horas. Quando vemos, já é sexta-feira. Quando vemos, já terminou o mês. Quando vemos, já terminou o ano. Quando vemos, já se passaram 50 ou 60 anos. Quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo. Quando vemos, o amor da nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde demais para voltar atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão porque os teus filhos subitamente não serão mais teus e deverá fazer alguma coisa com o tempo que sobrar. Tente eliminar o depois. Depois eu ligo. Depois eu faço. Depois eu falo. Depois eu mudo. Pense nisso depois. Deixamos tudo para depois. Como se o depois fosse melhor porque não entendemos que depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo se transforma em tarde. Depois a melancolia passa. Depois as coisas mudam. Depois os filhos crescem. Depois a gente envelhece. Depois as promessas são esquecidas. Depois o dia vira noite. E depois a vida acaba. Não deixe nada para depois. Porque na espera para depois se pode perder os melhores momentos. Os melhores amigos. Os melhores amores. Lembre-se que o depois pode ser tarde. O dia é hoje. Não estamos mais na idade em que é permitido postergar. Então deixo um recadinho para vocês. Faça um bom dia. Faça hoje, aqui e agora algo que te faça feliz. Com muita responsabilidade. com muita ética, com muita determinação. Seja feliz hoje porque a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia aqui na Terra. Ok? Está aí a bibliografia. Quem quiser se aprofundar no assunto. E agradeço demais a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção. faça um bom dia. Está aí então meu nome, meu e-mail, meu telefone. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fale comigo. Outra coisa. Se você conseguiu fazer da sua vida uma vida ainda melhor, conte para mim qual foi a estratégia que você usou. Está certo? Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.